E aí norinha, é o Igor e o papai, a gente tá jogando um outro plane de asas, esse aqui é o diferente Mas olha, a gente tá jogando o Xbox, quem tiver o Xbox, quem tiver o Xbox, é só instalar o jogo que tá aqui ó Tem uma placa aqui do lado, é, mas olha, pra quem não sabe como é ser, é tipo, se você tá falando, ai, será que, será que o tal, esse Igor vai ajudar a gente? É verdade? Não, a gente vai ajudar Alô? Tá vendo ó, tá vendo que eu não tô com, no... Na tela dividida É, na tela dividida, no botão de tela dividida Se você apertar, aqui tá o primeiro controle, né, que já tá ligado Aí tá o segundo, que é pra só apertar o A, apertar o A e limpar Aí eu vou apertar o A, apertei o A Aí agora tá aparecendo a fase que eu quero, que a gente vai ter que escolher Eu quero, essa fase Ok Vai, bora Vamos iniciar a partida Vamos iniciar, né? Isso aí Tá Então, galerinha, ficou fácil agora, né, porque é só ir na tela dividida, adicionar o segundo jogador e dá pra jogar em dois, né, Igor? É, até a gente, eu tava, a gente até tava tentando, sim É A gente até, se a gente tava apertando os botão de baixo, mas não tem nenhuma coisa de segundo A gente tinha, a gente tinha ficado na dúvida, né, se poderia... É, mas eu tenho todas as esquinas para a ervilha, pô É, verdade Você não tem as esquinas que eu tenho É, mas tudo bem Você tem sim Eu vou dar as para a ervilha, não Tudo bem Eu vou com a... o girassol, quero um girassol Quero um girassolzinho Ah, é, girassol Aqui Eu estou aguardando você Tá, é, aí tá Eu tava vendo se tinha alguma coisa Agora ele vai ter que, é... Plante um jardim Plante um jardim Qual o melhor lugar pra gente plantar um jardim? Vamos ver Vamos ver É Vamos explorar alguma coisa aqui Vamos lá Galerinha Tô te seguindo, Igor Galerinha É... Galerinha É... Mas olha Aqui tem um card Aqui tem um card Pra vocês verem Outros vídeos De outros planes Versos antes É isso aí, galerinha Como a gente é um iniciante A gente tem poucas plantas A gente tem poucas plantas Agora aqui Ah Tá, deixa eu colocar Vamos plantar A gente só tem Poucas plantas Muito bem A gente só tem Acho que três plantas Na parte No máximo A gente tem três plantas A gente esqueceu De colocar embaixo Tem embaixo também Embaixo É, tem... Eu vi algum Olha, galerinha Quem não assiste Um youtuber Ele se chama Authentic Quem assiste o Authentic Um vídeo de plane Versos homens desse Né E eu vi que tinha Gas aqui embaixo Aí a gente ia ficar A casa aqui Espera Tem outra horda aqui também Eles estão nos atacando É, tem dois lados aí E um do outro Tô cuidando do outro lado Agora a gente ir pro meio Pá Vamos pro meio Vamos pro meio Vamos pro meio da parte Eu tô aqui Aí agora a gente Tá cuidando do outro lado Não, rapaz Cuida do outro lado Opa Vamos lá, vamos lá Ainda não tomou não dano Não Se agora nenhuma conta Tô mudando Por enquanto, galerinha Galerinha Quem tiver esse jogo É, eu sei Você vai desbravando nova Por enquanto ainda só tem de vida Por enquanto Ok Por enquanto Segunda rodada agora, hein Tá, acho que daqui a pouco Acho que eu iria dar outra coisa Quando acabar essa partida Acho que eu iria dar outra coisa Pra que seja Pra que seja Ele virar um Já só Que aí depois ele manda o raio Né Espera No outro lado Apareceu algum ponto Não, não tem Voltando Não, não tem Não tem Não tem Não tem nenhum Não tem não Só aqui Voltando Do outro lado Opa 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 Deixa da vida Deixa da vida 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 É na cara Epa Deixa da vida Pra essas aqui Também na par Vida pra todas elas Todas as plantas Você E essa E essa Ficou num vaso Ok Né Aí vai Perceirão Eu acho que essa rodada A gente conseguiu Conseguiu Vencer Já foi A terceira rodada Por que tem um álbum com um zumbi no meio Que que é esse álbum com um zumbi no meio Que que é isso Será Opa Opa Eles estão Tá quente Ah Sabe o meu normal zumbi Aqui o meu normal zumbi É É só que é Ele tá com um chapéu Um chapéu Um chapéu de gladiador Sério? É tipo de gladiador Só que de viken Só que Só que um pouquinho mais diferente Ele é de palha De palha Tem outro também Também tem outro Tem um que tá vindo aqui Um outro que tá vindo Um outro que tá vindo Um outro que tá vindo Um outro que tá aqui em barco Eu vou proteger Eu vou botar É Mas tem o outro O álbum de carne zumbi Tá bom Dá um pouquinho de vida Para as nossas plantas Epa Vai lá Dá um pouquinho de vida Eita Eita Nossa Essa aqui tá muito Pouca a vida Tá na metade A vida dela Ah Ufa Epa Opa Tá correndo Opa O álbum de carne zumbi Epa Eita vida Sempre esquece o botão aqui Olha o pai Eu me liberou uma coisa Giração Eu só acho que é pro girassol Opa A gente também tem que dar a vida pra participar de ervilha né Tem que ver isso mesmo Ah A gente tem que ver a capitã Eu chamo ele de capitã Agora é a rodada especial Rodada especial Rodada especial Por que tem um teleporte Um teleporte Por que tem um teleporte Arcar o zumbi em cima Com o teleporte Deve ser alguma É uma máquina Pai Uma máquina Que ele pode Cortar Tem que quebrar ela Quebrei essa Eu tava quebrando Mas o pai Eu tava quebrando Aquele que tava aqui Porque essa máquina Pode se Pode desaparecer De sair pai Naquela máxima mesmo Tá Tá Só tem um zumbi Cadê Aí o último zumbi Acho que ele é o único Que sobreviveu Acabou Acabou a ordem A ordem concluída Corta a concluída Concluída Por isso a cebolinha Estão tudo errado Tudo enrolado Você assistiu bastante Cebolinha agora Há pouco Então Por isso Você está falando Dinheiro Chefão E ordem Dinheiro Chefão e horta Vai virando E o checó Essa aqui Junto com uma horta Os zumbis Olha pra cima Nossa Tem dois lugares Ali e ali Epa Da vida Mãe do vô Aqui Aqui apareceu O Yeti O Yeti Querem enfrentar O Yeti Minha janela Pai Eu estou do outro Do outro lado Do outro lado Eu estou Ah não Eu vou pegar um Vou pegar um bilhetinho Aqui Opa Já morreu Pai Bato o chefe Bato o chefe Bato o chefe Bato 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 Sem cuidar da base Que eu cuido o chefe Ah Que aiva Sai 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 Opa Foi derrubado Bichinho chato Não É Me regenerei Lá para se acabar com ele Aqui de cima Opa Quem que dá Opa É o Yeti É o Yeti Ah é o Yeti É o Yeti É o Yeti Eu estou com foco Pai Eu estou com foco Deu 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 Matando Vamos lá Para Nossa O que é isso Morreu Um monte Galerinha A gente vai fazer um corte Nessa parte Porque o joguinho Parou de funcionar É com os minutos Foi 10 minutos É 10 minutos Mas quem não sabe 10 minutos É muito pouco Muito pouco Muito pouco Então é isso galerinha Até o próximo vídeo Bye Bye